Salve galerinha! E se eu disser pra vocês que tem como ganhar mais de 100 dólares por dia na sua casa sem fazer muito esforço? Isso mesmo, mano, sem fazer muito esforço. Com a IK Option, mano, fiquei sabendo que é a melhor maneira de aplicar dinheiro, de investir em petróleo, moeda, em bolsa de valores e outras coisas, mano. É muito fácil, aprende aqui comigo. No mercado é muito fácil ganhar dinheiro com a IK Option, mano. Você pode investir na bolsa de valores, no euro, no dólar, no dinheiro do Japão, no petróleo, Apple. Você pode investir em tudo. Aqui, ó, essas são as tabelas de investimentos. É muito fácil. Eu vou investir no euro e no dólar. Segura só aí, mano. Eu vou investir mil dólares. Se subir isso aqui em 22 segundos, mano, eu faturei muita grana. É muito fácil de ganhar dinheiro. Mas também você corre o risco de perder dinheiro também. Mas, mano, é o risco que você corre, mano. É muito fácil. Se liga só. Mano, é muito fácil, mas não é tão simples assim. Você tem que ter esforço, muita dedicação e vontade de ganhar dinheiro também, mano. É muito fácil. E com a IK Option, mano, é muito fácil. Olha lá, ó. A gente acabou de subir. Se esse pontinho chegar até aqui, no tempo estimado, mano, eu faturei muita grana aqui. Esse é o lucro, mano. É muita grana. Muita grana mesmo. É muito fácil, cara. Então, faça o login no site. Muito fácil. Se inscreva. E boa sorte pra vocês, mano. Boa sorte. Olha lá, um recado, ó. Tá subindo. Se chegar até aqui, eu aprumei, mano. Ó, eu tô com 7 mil dólares. Olha lá. Olha lá. Olha como é fácil. Vai, 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 vai. Aí, mano. Estourei no norte. Viu? 8 mil dólares e 972. É muito fácil, galerinha. Vou deixar no primeiro link da descrição. Boa sorte. É muito fácil. Seja feliz e boa sorte. Valeu. Salve, rapaziada. Eu sou o Boquinha. Salve, rapaziada. Eu sou o Boquinha. Vou começar mais um vídeo pra vocês hoje. Esse é um vídeo que todo mundo pede pra eu fazer, mano. Todo mundo me pergunta aonde que é. Infelizmente, aonde que é, eu não posso revelar. Mas, mano, todo mundo me pergunta. Boquinha, mostra a sua chacra. Mostra o seu dog. Mostra como que é o seu final de semana. Mano, hoje é o dia que eu vou mostrar pra vocês como que é a minha rotina na chacra dos meus pais, mano. No final de semana, mano. Tipo, eu penso assim. O estresse de segunda a sexta, mano, você tem que levar com você. Independente do que aconteça, tá ligado? Você tem o seu compromisso. Você tem a sua meta de trabalho, mano. Isso você tem que cumprir. Mas, mano, eu acho necessário você ter, tipo, uma válvula de escape. No final de semana, você quer ter aquele ponto de equilíbrio, tá ligado? Um lugar que você se sinta bem, um lugar que você descanse. Não só o seu corpo, tá ligado? Mas a mente, mano. Então, hoje é um dia que eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu final de semana. Segurei que eu já vou mostrar a minha chacra pra vocês, mano. Com aquela mesma chacra onde aconteceu uma tragédia há uns meses atrás, de um raio acertar uma árvore que ficava lá atrás da minha chacra e a árvore arrebentar tudo, tá ligado? Geladeira. Enfim, mano. Segurei que a gente já chega lá e daqui a pouco eu mostro a minha chacra pra vocês. E, molequeada, a gente chegamos aqui já. Aí, mano, essa aqui é a chacra pra minha família, onde eu venho todo final de semana, onde eu venho pra passar férias aqui. Mano, é sagrado. Sexta-feira, desliga o meu celular e vem pra cá, mano. E aqui é onde tem umas frutas ali, tá ligado? Uma entrada. Daqui a pouco eu vou erguer o drone pra vocês terem uma noção do espaço que é aqui, tá ligado? Tipo, uma imagem aérea e tal. Mas, mano, essa é a minha chacra, é um pouco da minha vida, da minha família. Eu sou simples e acredito que muitos de vocês também sejam simples, tá ligado? Tipo, humilde, simples, de família simples. Mano, eu não gosto de muito luxo. Eu prefiro estar aqui com a minha família no final de semana, fazendo churrasco, jogando truco, fumando narga, fazendo alguma coisa. Do que shopping, tá ligado? Mano, eu sou fã de um cinema e tal, não sou ingênuo também, né, mano? Mas eu prefiro estar aqui com a minha família no final de semana, no lugar que eu mais gosto. E esse, mano, esse é o lugar que eu venho todo final de semana. Os meninos também, Renato, Renan, Léo, mano, direto eles estão aqui, tá ligado? É que a gente não divulga muito, tá ligado? É um pouco do nosso final de semana, com as nossas intimidades. Então é isso, mano. Esse é o lugar que eu fico. Tem uma piscininha, inclusive ela tá suja. Daqui a pouco eu vou dar uma limpada nela. Esse é o lugar que a gente fica, que a gente faz um churrasquinho, que a gente... Mano, final de semana, mano. Eu venho pra cá, eu fico aqui com a minha família. Esse é o lugar que eu mais gosto. Tem uma cozinha ali, churrasqueira. Esse freezer ficava ali dentro. Mano, esse é a primeira vez que eu mostro aqui, depois do acidente ali. Ainda não arrumou, 100%. Ou ainda falta pra fazer os negócios ali, tá ligado? As telhas, o forro. Mano, ainda falta muito ainda, tá ligado? Não, aconteceu uns BO aí. Era a responsabilidade do cara que é dono do site ali atrás, tá ligado? Infelizmente ele falou que não vai arrumar, então a gente foi obrigado a entrar com a ação aí. Mas esquenta não, mano. Uma hora vai sair pra gente isso aqui. Churrasqueira, pia, mesa, mesa de truco. Inclusive, mano, essa mesa aqui, mano, vocês que me perdoem. Mas, mano, eu sou do Coringão, hein? Piscina, a casa. Tipo, a chacra faz 8 anos que a gente tem. Mas ainda não acabou ainda, tá ligado? Ainda falta muita coisa. Esse é o meu dog, mano. Infelizmente ele tá meio doente, tá ligado? Com o olho vermelho. Lacrimejano. Já fui no veterinário. Ele já já tá tomando remedinho. Não é, bebê? Hein? Ô, bebezão, olha aqui pra mim. Tadinho dele. Fica bravo, não. Fica bravo, não, bebê. Tadinho dele, ó. Que dó. Esse aqui é o Saddam, ó. Meu amigão. E ele não quer muita brincadeira, hoje. Então, moleque, cadê essa minha rotina? Minha chacra? Meus amigos vêm aqui? Minha família? Ah, esqueci, mano. Eu ia mostrar aqui dentro pra vocês um lugar muito importante pra mim. Um lugar muito importante pra mim é esse lugar aqui, mano. Que até o final do ano a gente vai bater uma meta aí, mano. De um milhão de inscritos pra eu colocar outra placa aqui do lado aqui, ó. A amarelinha de um milhão. Aqui, eu tenho um orgulho em apresentar pra vocês, mano. Fiquei em segundo lugar na etapa da Liga LNPPE. Liga Norte Paranaense de Pesca Esportiva. Com essa etapa eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei em décimo no ranking do ano inteiro. E essa etapa aqui a gente ficou em segundo lugar de novo, mano. Eu e um primo meu. Faz tempo que eu não pesco, hein, mano. Eu gosto, hein. Então, adoro também esse lugarzinho aqui. E chega de enrolação, mano. Vamos erguer esse drone aí. Vamos ver o que que tem aqui em volta. E vamos ver a imagem da chácara de cima, tá ligado? Mano, eu adoro esse lugar. E, mano, fique com esse clipezinho agora que o meu editor vai fazer aí. Tenho certeza que ele vai dar uma caprichada. Mas, mano, deixa nos comentários o que que você achou, tipo, do lugar que eu fico no final de semana. Que, mano, particularmente eu amo esse lugar. Eu amo a minha família. Eu adoro ficar com eles. É uma parte mais reservada a mim que eu tô abrindo as portas no final de semana pra vocês saberem o que eu faço. O que eu faço com a minha namorada, com a minha mãe, com a minha família. Então, mano, esse é o lugar que eu venho. O clipezinho aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like pra fortalecer a gente. É nóis. E segura esse clipezinho aí. E aí Tchau, tchau 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 Tchau